e ninguém mais vai fazer concurso de polícia aqui no Brasil tá bom pessoal fica até final do vídeo que eu vou estar explicando a vocês o porquê tá muita gente aí nos comentários dos vídeos falando que não faz mais concurso de polícia concurso de polícia foi uma onda que passou que veio e passou né cara aquela onda ali de é mandro Guedes que não sei o que é o facon investindo bastante na propaganda né você tem que ser polícia você tem que ser concursado que não sei o que que vai ser o povo de estabilidade muda de vida aqui não sei o que tá aquela coisa e milhares de pessoas foram na onda tá mas essa onda aí já passou um tudo tem início meio e fim então o fim dos concursos da modinha né de polícia passou pessoal já era fica até o final do vídeo aí que a gente vai tá comentando mais e vou tá citando exemplos para vocês aí tá certo pessoal mas antes disso é curte comenta e compartilha se inscreve no canal ativo Sininho para a nova notificação de vídeos futuros comenta suas dúvidas suas opiniões que sempre quando eu posso estou respondendo a todos vocês dá o joinha no vídeo pessoal para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para você indicar para outras pessoas tá bom dá joinha vamos lá pessoal veja bem ó vocês estão vendo né não só não é só eu que tô falando vocês estão vendo tá saindo editais de polícia seja a polícia militar polícia civil também polícia penal que que tá acontecendo número de inscritos super baixo pessoal número de inscritos tá super baixo poucos inscritos todo mundo desistindo muitos estão se inscrevendo não estão indo fazer a prova tá bom não tô indo fazer a prova muitas pessoas sim se frustraram em questão de concurso né que teve até a questão do CNU aí concurso unificado muitos se inscreveram mas não foram entendeu pessoal muitos se inscreveram e não foram teve até vaga para a polícia né legislativa muita gente também não foi então o que que acontece pessoal as pessoas as pessoas é não estou indo não estou indo não estou mais fazendo a gente está preferindo investir mais assim estudos em curso técnico faculdade investir em em qualificações por fora né não mais investir no negócio de material de concurso público e tá para as carreiras policiais porque não tá não tá não tá valendo a pena pessoal tá bom o que que muita gente ainda vai fazer esse aí tem muita gente estudando para essas carreiras policiais que as carreiras do prf pf tá tem muita gente que ainda vai fazer esse concurso é o edital muita gente vai fazer muita gente ainda está estudando essas carreiras aí tá para a polícia federal prf alguns para polícia penal federal mas só prf e polícia tem uma polícia federal carreiras policiais tá certo que o pessoal tá se arriscando mais vai fazer mais PM polícia penal polícia civil foi só não sei não vai só não tá querendo mais fazer tá você viu a polícia penal de Goiás polícia penal de Goiás aí e vai ter o concurso vai chamar 4.800 pessoas certo tem lá lá no edital falando ela vai chamar em em metade e metade vai chamar 400 em um em seis meses mas 400 minutos seis meses mas para cento no outro mas para cento em outro entendeu pessoal e aí que que vocês acham aí pessoal o que é que vocês acham aqui como é que vai ser aí essa questão da da polícia polícia penal de Goiás que nem a polícia penal da Bahia aí ó assim quer dizer esse quantitativo de vaga de 39 mil inscritos para aqui na Bahia Nordeste é normal né dá muitos inscritos para os concursos que tem para polícia militar e polícia penal certo é normal vai ser em Minas Gerais 3 mil vagas só deu isso de inscritos aí 30 mil inscritos até agora entendeu então a tendência vai ser essa aí é pelo pessoal tá tá migrando para para outros trabalhos tá muita gente vai continuar estudando eu falei para polícia federal pf e as outras carreiras não tô ligando tanto entendeu pararam de se iludir porque assim muitas pessoas que entraram as pessoas que entraram na polícia militar não tava na onda né na onda de polícia militar não sei o que as pessoas que entraram saíram pediram para sair ficar um ano dois anos 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 e meio saíram tá foram tentar outras carreiras vão para guarda municipal foi alguns também é comentou aí o policial ex-policial que ele era da PM né e tal e aí foi para a carreira administrativa saiu da carreira da PM foi para carreira administrativa tem o policial civil também saiu de a gente civil e foi para uma carreira ele passou para controle fiscal alguma coisa assim ele foi entendeu então muita gente tá sempre que assim não é aquilo que os cursinhos maquinha né que os cursinhos passam para vender curso né porque assim a carreira policial sai muitas vagas mil duas mil três mil vagas então é mais vontade para o cursinho fazer o que vender material para as carreiras policiais que vai dar mais lucro né isso é fato e eu não discordo deles eles têm mesmo é que investir e procurar vender o material deles quem tem que ver que é o melhor para a vida é a pessoa tá não é o consigo consigo vai querer empurrar tá ali saiu de tal eles vivem daqui ele vai querer empurrar mesmo mas quem tem que ver que é o melhor para você é você mesmo entendeu nem na onda de cursinho que você fala estabilidade seu que e tal a lisa condição da pessoa tá ruim né todas as condições ruins e aí acha que é o jeito mas depois que entra se frustra tem gente que entra também faz um pezinho presente me entre acha né a mesma pessoa sustentada pelo pai pelo pela mãe mora com o pai com a mãe e o salário de quatro ali cinco mil mil para ele é muita coisa entendeu aí fica um ano dois anos ali junto algum dinheiro por mês vai juntando mil mil dois mil e depois quando sai quando saiu é abrir um negócio próprio ou fazer uma coisa investe nele mesmo nem curso fazer alguma coisa que nem meu policial militar comentou que tá já tá no terceiro ano de medicina porque você sabe se entrar na polícia militar você pode fazer medicina né você faz medicina por desconto e você não precisa de fazer vestibular para medicina na polícia militar tem isso aí você vai a consegue fazer uma medicina ele disse que puxa ainda bem que eu aproveitei assim que eu entrei e feito fazendo alguma medicina é tão terceiro ano só falta aí dois anos para terminar quando terminar medicina e vai ó vazar embora entendeu e é isso pessoal valeu dá o gostei um gostei no vídeo tá legalinho para os outros vídeos aí que tem outros vídeos é muito muito bom lá para você para você saber vocês verem relatos de policiais aí nos comentários e é isso pessoal se inscreve no canal não esquece de se inscrever no canal viu valeu vamos junto